A paz do Senhor Jesus é você que me ouve Meu nome é Davi Gonçalves, eu venho através deste áudio levar a palavra de Deus ao seu coração Eu tenho visto pela internet algumas coisas assim referente a igreja Ou pelo menos certas denominações que se dizem ser igreja de Cristo Eu tenho visto algumas coisas estranhas Coisas que eu não sou acostumado de ver na minha igreja, a que eu congrego Porque graças a Deus essa igreja é de Jesus É a igreja onde tem a palavra de Deus É uma igreja onde não tem distorções bíblicas Não vivemos de heresias e de nada que é fora da palavra, da Bíblia Eu tenho estranhado, tenho visto e eu fico assim chocado Como é que pode milhares e milhares de pessoas serem atraídas Para essas igrejas serem enganadas ao mesmo tempo Tudo isso é bíblico Todos estão sendo enganados pelo diabo Por falsos profetas Eu Davi Gonçalves, eu vim Antes de aceitar Jesus, eu era ímpio Mundano Eu frequentava baladas e muitas baladas Festas raves E a maioria delas eu estava bêbado ou drogado E eu dançava, dançava muito nessas baladas E hoje, agora há pouco eu vi um vídeo aqui na internet, no Youtube Uma igreja, que se diz igreja Dentro da igreja as mesmas danças As mesmas danças, eu reconheci porque eu já vivi Estive no mundo, dançava Vi as pessoas dançando Numa rave, onde todo mundo está ali Dançando músicas eletrônicas Alguns drogados, alguns bêbados Ninguém está ali para louvar o Senhor Mas dentro da igreja eu vi Não seria assim, aumento meu E nem coisas da minha mente Porque realmente eu conheço Danças Sabe, que não cabe a uma moça A uma mulher que se diz cristão A mulher de Deus E mais, os indivíduos trazem um ringue Trazem um ringue De luta Para dentro da igreja E Acontece que ocorre lá a luta Entre dois homens Soco Agressões Dentro da igreja E está tudo bem Tudo normal Há diversões Há dança Há esse tipo de coisa E outras Milhares de coisas Milhares de porcarias Que Essas igrejas Essas igrejas profanas Essas igrejas Que os líderes são falsos profetas Milhares de outras coisas Ruins Que está Que está sendo Vivido Que está sendo É É como atividade Para os membros Para os líderes Está acontecendo Né E eu fico assim chocado Porque diz a palavra Em Lucas Capítulo 19 Versículo 46 A minha casa É casa de oração Repetindo A minha casa É casa de oração A casa de Deus É casa de oração Misericórdia Se eu Quando eu fui Mundano Se Se eu Lá no mundo Aquela mentalidade Soubesse Que tinha uma rave Melhor Do que aquelas Que eu frequentava Eu iria na igreja Porque realmente Está assim Sabe Realmente Dentro da igreja Está uma verdadeira porcaria Está um Verdadeiro lixão Em certas igrejas Que não guarda A palavra de Deus Isso é uma vergonha Né Com Com isso que eu sinto Com esse Com esse nojo Com esse desprezo Né Com esse meu sentimento Que Meu Eu venho Né Falar os irmãos Em Cristo Que realmente Tenham o Espírito Santo Que realmente Tenham o discernimento Da palavra Que realmente São santos Que não se acovardem Sabe Que continuem Pregando a verdade Em suas Em suas igrejas Vocês presbíteros Pastores Vocês diáconos Você irmão novo Convertido Você que Que as vezes Não tem oportunidade De pregar na sua igreja Mas pregue Sabe Pregue a verdade Quando o pecador Abriu o coração Para ti Pregue Fale de Cristo Fale a verdadeira Identidade De Cristo O verdadeiro caminho Ao pecador Para que ele não seja Enganado por esses lobos Pregue Combata mesmo Sabe Tenha coragem Em nome de Jesus Sabe Não se cale Sabe Não se cale mesmo Eu vou estar lendo aqui Alguns versículos E Estarei terminando Essa mensagem Em Levítico No capítulo 10 O versículo 1 ao 2 Diz dos filhos de Arão Diz assim E os filhos de Arão Nadab e Abiú Tomaram cada um O seu incensário E puseram neles fogo E colocaram incenso Sobre ele E ofereceram fogo estranho Perante o Senhor O que não lhes ordenara Então saiu fogo De diante do Senhor E os consumiu E morreram Perante o Senhor Deus Deus Estipulou Leis Para o trabalho Dos sacerdotes Deus Estipulou Leis Para o trabalho Ali com Sacrifícios Para o trabalho Ali No lugar Santo No santo dos santos Deus estipulou Leis Para cada um Deles Para o sumo Sacerdote Para o sacerdote Deus estipulou Leis E eles não poderiam Sabe Desobedecer Não poderiam Sair da linha Ali E Nadab e Abiú Eles ofereceram Fogo estranho Eles agiram De maneira errada Eles foram Contra Essas leis Que Deus Estipulou Estipulou Para eles É como se fosse Hoje No sacerdócio De hoje No ofício De hoje Como se fosse Os pastores Os líderes Cada membro De Cristo Cada membro Do corpo De Cristo Temos a palavra Revelada Temos as instruções De como servir Ao Senhor E nós Subíssemos Ao altar E Distorcêssemos A palavra E oferecêssemos Algo estranho A Deus Sabe Como se fosse Nós Ir por veredas Erradas Por caminhos Errados Pelo que o Senhor Não ensinou É isso que fazem Hoje Esses grandes Líderes Que estão aí Sabe Contemplos Amarrotados De gente Eles Ensinam Pregam Louvam Ensinam Doutrinas Que o Senhor Não ensinou Eles estão Oferecendo Fogo estranho Isso Deus Não se agrada Pode ser que não Caia fogo Sobre eles E os consuma Pode ser que não Saia fogo Do Senhor E consuma Eles Mas Um fogo De os punir Que é o fogo Do inferno Sabe Eu também gostaria De falar a você Que não é Acostumado muito De respeitar A palavra As doutrinas Da palavra O que Jesus Ensinou O que já O que já É base O que Já é tudo Não precisa acrescentar Nada Nem diminuir Nada Nada Somente discernir A palavra Lendo Estudando Me pedindo Para o Espírito Santo Sabe Abrir a mente O coração Para entender Bem a Bíblia Não precisa De coisa Nenhuma Mais Porque já Foi tudo Revelado A nós Você que Sabe Está aí Por veredas Tortas Oferecendo Fogo estranho Sabe Ministrando em Pecado Entendeu Pregando em Pecado Toma muito Cuidado Sabe Sai desse Caminho Jesus te ama E quer o melhor Para você Prega a verdade Seja corajoso Seja fiel A Jesus Sabe É um escândalo Mas tudo isso é bíblico Jesus está voltando Deus abençoe Cada um de vocês Deus abençoe Obrigado.